Olha esse menino que ele tá fazendo aqui, ó É, pegamos no flagra Cara, ele pediu uma torta enorme De creme Eu não sabia que ela era enorme Eu não sabia que ela era enorme Você acha isso bonito, garoto? A gente faz todo o esforço de fazer comida em casa, né? Salada Comida saudável Pra vir aqui de tarde Não, eu só vou lá tomar um cafezinho E aí se larga no doce O meu tá chegando aí em alguns minutos Só mostrando pra vocês aqui a nossa vista Tomando um cafezinho Aqui Meu doce tá chegando, gente Tchau, beijo Chegou o crepe de Nutella Porque eu não posso comprar Nutella em casa Aquele menino ali não deixa Aí eu como na rua Imagina se ele estivesse em casa Quando a gente tava em Berlim A gente ficou na casa de um amigo, de um amigo nosso E aí quando a gente chegou lá tinha um potão de Nutella, né? Quase todo cheio Cara, a parte acabou com aquele pote Tipo assim Quase que em duas horas, pra falar a verdade E aí ficou concluído que ela não tem controle pra lidar com Nutella E agora só assim, na rua Levar a Nutella pra casa é impensável De jeito nenhum Ela não tem controle com Nutella, com chocolate Com nada dessas coisas Mas é que engorda Então Em novembro do ano passado Eu participei de um TED Foi muito difícil pra mim Porque eu não tenho essa desenvoltura Pra falar em público, falar em câmera Então eu tenho mais dificuldade Então quando a Helena Que é a organizadora lá do TED São Paulo Me convidou Faz três anos atrás Eu falei Cara, eu não sei pra isso Eu não sei falar em público Eu tenho dificuldade Eu tenho muita vergonha Então quando a Helena Me chamou pra participar Eu achava que Cara, não era pra mim Essa coisa de palestrar É conviver, não é comigo Eu tenho dificuldade Eu não tenho a desenvoltura Eu não tenho treino O que o Vivi sempre fala Que eu treino pouco Então é isso Então eu recusei Há uns três anos atrás Quando ela nos conheceu E vira e mexe A gente mantinha contato E ela sempre falava assim Olha, eu quero que você participe De um TED E eu falava pra ela Eu nunca participei de palestra nenhuma E ela falava pra mim Não, mas é justamente isso que eu gosto Quando a gente pega pessoas Que não estão acostumadas com palestrar Tem muito mais emoção envolvida E tudo mais E eu falava assim Ah, beleza Não é pra mim Não quero isso Tá ótimo Nesse meio tempo Eu tive aquela crise de ansiedade Que eu sempre comento aqui Fiquei um ano assim Meio mal de cabeça Aí depois eu fiz um treinamento Com um amigo meu E ele me ensinou A enfrentar esses desafios Então eu comecei A entender que Fazer coisas Que a gente não tem facilidade São muito úteis Pra deixar a gente Com a mente saudável E com o corpo também saudável Porque é tudo um equilíbrio Né? E eu comecei a entender Que essa coisa de Fazer coisas difíceis Isso é muito bom A gente fica mais treinado E uma das coisas mais difíceis Pra mim É justamente Falar o que eu tô fazendo agora Que é falar É falar pra uma câmera É falar pra um público Eu tenho muito medo Do que Do que as pessoas vão achar Se elas vão Meio que me achar ridículo E tudo mais Por estar Né? Por ser imperfeita Falando Porque eu tenho Minhas imperfeições Mas nesse treinamento Que eu fiz com o Caio Eu entendi Que a gente tem Que ligar O foda-se, né? É, tem que ligar O foda-se Porque é isso aí Se as pessoas acharem bom Ótimo Se acharem ruim Também ótimo É deixar pra lá Tudo que a gente Pensa que vai acontecer Né? E fazer Fazer e Enfrentar o problema Então eu Recentemente Quando ela me chamou Pra participar do TED Novamente Então recentemente É A Helena me chamou de novo Pra participar do TED Aí eu falei Cara Com todo o conhecimento Já que eu tenho Desse treinamento Que eu fiz com o Caio Eu não tenho mais como dizer não Né? Eu vou me sentir mal Se eu disser não Então eu disse sim Então eu acabei participando Do TEDx Women Em São Paulo Que rolou em novembro Do ano passado Totalmente sozinha Sem o viver do meu lado E aí Eu me preparei muito Treinei Treinei meu TED Fiquei ali De frente Por espelho Do banheiro Tentando falar De forma natural E Foi difícil Foram dias De muita tensão Antes do evento E quando chegou no dia Chegou no dia Eu já cheguei No teatro Assim já Tremendo Tremendo Um frio Que tava me dando Naquele dia Um frio A friaca Tremia todo Meu corpo Aí eu vi Aquela sala Maravilhosa Linda 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 Falei Pudê Aí bom Ok Quando eu vi Que a minha grade Era assim Lá no final Era a última palestra Porque as outras palestras Eram palestras Mais densas Que levavam as pessoas A reflexões E tudo mais E a minha Era mais feliz E tudo mais Então eu fiquei No último Então deu tempo Pra eu ficar Mais nervosa ainda Aí quando chegou Minha hora De falar Eu comecei a falar E beleza Aí as meninas Falaram assim Fala o tempo Que você quiser Não tem Essa coisa De dez minutos E aí Eu tava lá Com meu texto Bem treinado E tudo mais Aí eu dei Duas gaguejadas Rapaz Aquilo Acabou comigo Eu gaguejei duas vezes Assim que eu Tive que respirar fundo Eu espero que esse editor Tenha resolvido Eu tô todos os dias Rezando desde então Pra Nossa Senhora Dos editores de vídeo Pra que ele consiga Iluminação E consiga juntar A palavrinha na outra Pra fingir Que eu nem gaguejei Mas eu gaguejei duas vezes Fiquei nervosa Meus amigos todos Aí depois dali Eu falei Puta merda Eu treinei tanto Essa porra E gaguejei duas vezes Ai, ai, ai Fiquei mal Alvo de cabeça A gente saiu Depois dali Foi comemorar Ali Comemorar Comemorar Aí dali A gente foi comer A pizza Com os amigos Que eu tinha chamado Uns amigos Amigo mesmo do coração Aqueles amigos Que se vissem Alguma cagada minha Lá Eles iam ficar do meu lado Tá Foram amigos Que eu chamei Assim que eu amo De paixão Aí depois Cheguei em casa Cheguei em casa Me deu Um negócio Meu ego A egotricia Começou a falar Tanta merda Na minha cabeça Que eu comecei A chorar 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 Por causa Dessas duas Gaguejadas Olha isso Bom, mas depois Desse dia Que eu me emocionei Pra caramba Eu vi que realmente Foi bacana Ter passado por isso Porque era um passo Difícil na minha vida Que eu precisava vencer E eu consegui E por que eu tô falando Isso tudo? Eu já tô emocionada Aqui, gente Olha isso Tô falando isso tudo Pra vocês hoje Porque hoje de manhã Recebi a mensagem do editor Dizendo que o vídeo Tá quase pronto Quer dizer Tá pronto Que ele já tá na fila Lá Pra ser publicado Na plataforma A mensagem Apesar das minhas Imperfeições Foi linda 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 Basicamente a gente fala Que a gente Tem um recurso Que é muito limitado Que é um recurso Muito importante Que a gente tem que fazer O uso dele De forma muito consciente De forma muito inteligente Que é o nosso tempo O tempo não volta Então muito em breve Muito em breve mesmo Que eu acho que agora A gente já tá no fim Assim da linha Pra publicar esse vídeo Na plataforma do TED E eu tô orgulhosa De ter vencido esse desafio Eu tenho muitos outros Ainda pra vencer Então quando ela for ao ar Eu aviso Prometo E eu espero muito De coração Que vocês Tentem extrair Alguma coisa De útil dela Pra vida de vocês E é isso aí A mensagem Dessa palestra Da Pathy Realmente era Linda demais E aí você Eu que fiz Eu que fiz Fala que foi você Que fez Não Corta isso A gente A gente fez junto A gente fez junto Mas o dia Foi realmente Isso que ela falou Ela ficou Transtornada Por causa De duas gaguejadas Que foram Completamente 100% 1000% Irrelevantes Pra quem tava lá Assistindo Ninguém nem percebeu Isso é engraçado A gente acaba Se sabotando muito Por causa dessas Coisinhas Assim A gente se prende Nas besteirinhas Talvez Que a gente Dá mole E deixa de ver Todo o maior Assim Que a gente Tá fazendo Que é legal Olha só Prainha Aqui Muito legal Ter a praia Com essas montanhas Lindonas Aí por perto Né Tchau